Bom galera, aqui é um teste, aqui nós estamos no campo ECA, jogo noturno, a galera está lá no briefing e eu vim testar aqui a visão noturna para saber como que a gente sai dentro do CQB, certo? Estou com a iluminação mais forte, com a lanterna de maior alcance, como está um pouco forte, eu vou baixar para entrar no CQB, porque não precisa de tanta iluminação. Fiz uma adaptação aqui no boné, para ter um pouco de visão periférica, vamos lá. A olho nu, galera, não vê praticamente nada, você tem que ficar muito tempo no escuro para se acostumar, para poder ver alguma coisa, certo? Isso aí, olha. Deixa eu ver, ele fica até forte demais. Vou aumentar a lanterna aqui. Dependendo da distância, é aconselhável abaixar e colocar... Vou aumentar a visão mais perto. Vou mudar aqui o foco. Beleza. Show de bola. Show de bola. Sem o ANPAC, fica difícil de você pegar uma precisão certeira, mas com pouco ajuste aqui, você consegue definir o rumo da BB. Vou tirar a lanterna para vocês verem a visão aqui. Essa é a visão que tem sem o uso da lanterna infravermelha. Então, aqui, estou dando uma volta, certo? Olha aqui, estou dando uma volta completa aqui, para você ver que dependendo da distância, fica até inviável usar a lanterna forte. Tem que usar a mais fraca, certo? Está aqui, olha. Agora eu vou tirar a lanterna novamente, para ver muita coisa, não. Mas vê, né? Está vendo lá a entrada? Certo? Certo? Aí, quando a distância é maior, basta aumentar aqui. E, como eu disse, com o tempo aqui, você pega... Fácil. Show de bola. 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 Show de bola.